A Yom Yom para o dia 4 de Sivan, em sequência do A Yom Yom de ontem, extraído da mesma carta do rabo anterior, dirigida aos alunos de todas as Yeshivot, explicando a grandeza da data do dia de Shavuot, a data de Shavuot, dia da entrega da Torá, e a energia espiritual única e especial presente nesse dia. Então, nós vimos ontem, como o rabo anterior fala, que nesse dia as forças do mal são neutralizadas, que até Satanás não tem o poder de acusar ou fazer promotoria contra os Yodim, etc. Ele é neutralizado, calado, enfim. Por isso, na sequência, diz o Rebbe, no A Yom Yom de hoje, Shavuot é o momento oportuno para se obter tudo o que for necessário para melhorar em termos de estudo da Torá e avudar serviço a Deus, com reverência e respeito a Deus. Diz, uma vez que as forças do mal são neutralizadas nesse dia, nessa data, então é a melhor oportunidade, as portas estão abertas para cada um de nós, a melhor oportunidade e chance de aproveitar esse momento para fazer e obter tudo o que é necessário para obter as bênçãos, para atrair bênçãos, para tomar boas decisões e obter tudo o que for necessário para aprimorar o nosso estudo da Torá, a nossa espiritualidade. Então, tudo o que a pessoa pode melhorar em termos de estudo da Torá. E não só estudo da Torá, também avudar o serviço a Deus, que consiste na tfilá, na oração, porque, na realidade, as duas coisas andam sempre juntas e isso é indispensável. Ou seja, uma pessoa não pode dizer apenas, sabe o que, ele é um intelectual, eu vou estudar Torá, eu vou me aprofundar na Torá. Já tfilá, oração, que é chamado serviço do coração e com o coração, isso talvez a pessoa não se identifica tanto, mas eu vou me dedicar ao estudo da Torá. Se fala que para que o estudo da Torá seja coroado de êxito, é imprescindível que ele esteja acoplado, que ele esteja vinculado também ao serviço a Deus, a reza, a oração, que a pessoa trabalhe sobre si para se conectar com o Criador, trabalhe sobre si refinando os seus traços de caráter, etc. E a festa de Shavuot é um momento oportuno para a pessoa obter as bênçãos e a energia necessária para melhorar tudo o que é necessário, seja em termos de estudo da Torá, de serviço a Deus, para que esse serviço seja feito com reverência e respeito a Deus, assim como para se dedicar a tshuva. Mesmo o conceito de tshuva, que é retorno, arrependimento, que em geral a gente associa isso mais ao mês de Elul e particularmente os dez dias de tshuva, o período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente sabe que o momento propício para tshuva é aquela época do ano, mas aqui ele nos diz que mesmo na festa de Shavuot, mesmo a festa de Shavuot também é um momento muito propício, não só para se fortalecer no estudo da Torá e como nós dissemos por tabela também, na nossa Avodata Shem, no nosso serviço a Deus, na reza, etc. Temor a Deus, mas junto com isso ele nos diz para a pessoa também se dedicar a tshuva, principalmente tshuva, arrependimento, retorno a Deus no que diz respeito ao estudo da Torá. Às vezes simplesmente nós temos que fazer tshuva por termos desperdiçado nosso tempo e não estudado o Torá, por não termos aproveitado o tempo livre ou as possibilidades que a vida nos dá, que Hashanah nos proporciona para se dedicar mais ao estudo da Torá, que é uma coisa tão essencial, tão importante. Então o momento de fazer tshuva por aquilo que nós omitimos, por aquilo que faltou no nosso estudo da Torá também é na festa de Shavuot. E esse é um momento especial para obter esses subsídios espirituais, essas bênçãos, essa energia, seja para o estudo da Torá, seja para tshuva, seja para Avodata Shem, serviço a Deus, porque nesse momento nós estamos sem perturbações, não há interferência, como nós falamos, de Satã, das forças do mal, sem perturbações por parte do acusador. Aquele anjo da promotoria, ele está bloqueado nesse dia. Satã, a exemplo do que ocorre nos momentos dos toques do shofar em Rosh Hashanah e no sagrado dia do jejum de Yom Kippur. Então temos que aproveitar, já que nesse momento essa força do mal não tem poder de atuação, então é necessário aproveitar ao máximo esse momento, fazendo tudo o que é importante, aproveitar essa chance e oportunidade que nos é dada na festa de Shavuot para se fortalecer no estudo da Torá, no Avodata Shem, no nosso serviço a Deus, na nossa tshuva, no nosso retorno a Deus, com arrependimento pela nossa omissão, por aquilo mais de Torá que a gente poderia ter estudado e não o fez. Então isso é importantíssimo para ser aproveitado no dia, durante a data de Shavuot, nos dois dias de Shavuot. Se conta que certa vez, perguntaram o nosso Rebbe, aqui ele compara Shavuot a Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas em Rosh Hashanah nós tocamos o shofar, e o momento mais sublime do Rosh Hashanah, a mitzvah do dia, é o toque do shofar, e esse é o momento mais especial, onde se atrai as bênçãos, etc., onde a gente se conecta de forma mais profunda e atrai energia, não só para aquele momento, para o ano todo. Dia de Yom Kippur é um dia de jejum, então automaticamente, através do jejum, isso está ligado e associado também à penitência, ao arrependimento, a fazer tshuva. Então, Rosh Hashanah está ligado ao shofar, Yom Kippur ao jejum, mas Shavuot, que ele fala que é um dia tão auspicioso, como isso se expressa? Na verdade, não existe uma mitzvah específica para ser feita na festa de Shavuot, diferente de Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou outras festas, que cada uma tem a sua mitzvah específica. Em Shavuot, não temos. Então, perguntaram o Rebbe, Rosh Hashanah é um momento especial, o momento do toque de Shafari Yom Kippur, talvez o dia inteiro seja um dia auspicioso, mas porque o dia todo se jejua, está associado com Tshuva e Shavuot. Rosh Hashanah disse que essa é a grandeza de Shavuot, que é o próprio dia em si. Essa é a grandeza da data, é algo intrínseco, próprio da data em si, que a data é tão importante e é tão significativa, que ela neutraliza toda a influência, toda a presença do lado negativo para que não possa interferir e os portões estão abertos para toda pessoa que quer se aprimorar, toda pessoa que quer aperfeiçoar, evoluir em termos espirituais, que tome as decisões, que faça aquilo que é necessário no dia de Shavuot, de forma extensiva, que isso se prolongue de maneira contínua para o ano todo. Então, mesmo sem uma mitzvah específica, apesar que o Rebbe certa vez associou isso à recitação do Tikkun Lent Shavuot, do estudo tradicional que nós fazemos na noite de Shavuot, na noite anterior, a leitura da Torá do dia seguinte, então ela falou, isso é um tipo de preparo para receber essas energias presentes na data de Shavuot, mas os efeitos se produzem pela data em si, independente até de qualquer mitzvah específica. Por isso, daí a grandeza da data e por isso também o quanto nós devemos aproveitar bem esses dias sagrados de Shavuot para atrair e realizar tudo de bom que é possível.